E aí pessoal, o vídeo de hoje vai ser um comparativo, coisa que há muito tempo que eu não faço, de dois itens, um original, que é o que está na caixa, que vocês estão vendo à esquerda, e o outro é fake, bootleg, ou seja, versão chinesa. Gente, eu fiquei muito triste quando eu recebi esse item, porque ele é idêntico, totalmente idêntico ao original. Eu vou abrir a caixa e vocês vão entender. E aí está as duas, lado a lado. Gente, a única, assim, singela diferença que eu noto é que o cabelo da fake, que é essa aqui, ele é um pouco mais transparente no amarelo do Odango do que esse aqui, ele está mais uniforme. Mas, gente, os detalhes são absolutamente idênticos, o pedestal está idêntico. Ó, deixa eu dar foco aqui, Princesa Serenity, aqui está igual, Princesa Serenity, as flores, muito bem pintado, vamos lá. O original, óbvio, né, que será bem pintado, para vocês verem. Os detalhes, óbvio, né, que são muito bem pintados, não tem borrão, não tem borrão. E a fake? Gente, na boa, não tem borrão nenhum, não tem nada, nada mal feito nessa fake. Eu estou, assim, impressionada, impressionada. Vou até virar, geralmente a lua da fake é mal feita, mas não é, não. É muito bem feita. A diferença maior mesmo é no cabelo. Vocês estão vendo que o cabelo daqui está bem opaco, né? O cabelo da fake é mais translúcida. Essa é, assim, a única diferença. Mas, olha, os detalhes de trás estão muito bem pintados. Comparação com o original, igual e tal. O laço está um pouquinho mais aberto do original, isso é besteira, é só... Enfim, é um plástico maleável mesmo, é só vocês abrirem com a mão e tal. Lua muito bem feita das duas. Quer dizer, a fake tem um pouquinho mais de branco, assim, na lua. Mas, pessoalmente, é bem perceptível. Só se você colocasse uma do lado da outra, pra você anotar essas coisas. Mas, gente... Assim, o motivo de eu ficar triste. Essa original eu comprei ano passado. Ela custou... É melhor nem falar pra não chorar. Essa daqui eu comprei em janeiro desse ano. Demorou a chegar, fato. Demorou quase 70 dias. Chegou hoje. Comprei em janeiro, início de janeiro. Mas ela custou 70 reais. Ela veio sem caixa porque eu pedi ao vendedor pra me enviar sem caixa. Porque, além da caixa da China, geralmente, vir detonada, eu já tinha caixa original. E eu não tinha interesse pela caixa. Na verdade, eu queria a boneca. Por que eu queria a boneca se eu já tinha original? Porque eu tinha interesse em customizar. Inicialmente, assim, eu gosto muito da roupa do anime. Mais do que do mangá. Mas eu gosto muito desse laço da cor rosa. Como sempre mostrou pra gente no anime. Não branco. Então, isso me incomodava absolutamente. Eu queria muito customizar esse laço pra rosa. Só que aí ela chegou e tal. Eu fiquei pensando, será que eu faço ela com branco? Mas aí, não sei. Aí eu resolvi deixar pra lá e customizar mesmo o laço, por enquanto. Se eu mudar de ideia, enfim. Quando eu customizar, eu mostrei pra vocês. Então, gente, assim. Vocês viram que eu já fiz um review da S.H. Figuarts. Da fake, da original. Eu, óbvio, recomendei a original. Até porque o Figuarts mesmo imóvel. Você vê que a China ainda tem uns defeitos, assim, de movimento e tal. De segurar o braço direito. Da pintura. Agora, as figures zero, as estáticas, na boa, assim. Sendo ultra sincera, comprem a fake. Porque, assim, cinco fakes é o valor de uma original quase. Pelo menos já a original na época que eu paguei. Agora, acho que você consegue uma original por 280, mais o frete. E você consegue uma fake por 70 com caixa, tá? E com frete incluso. Então, assim, aí vocês decidem o que, enfim, vocês podem comprar. E, enfim. Eu fiquei com muita raiva. Porque se eu soubesse, eu comprei, sei lá, duas fakes. Se fosse caso, assim, pra eu customizar. Ela é muito linda, gente. Eu tô, assim, doida, doida, doida. Fora que a fake, assim, tipo, você pode pegar e mexer, assim. Não fica com aquele medo, né? Ah, é original e tal. Sei lá, gente. Assim, é... Então, eu nunca tinha visto um review de comparação dessa fake original. Então, tá aí pra vocês verem, tá? É super aprovada. AliExpress. Se quiserem, eu indico a loja. Apesar de já o anúncio ter acabado, mas eu indico. E é isso aí, pessoal. Pessoal, só aqui pra concluir o vídeo. Eu acabei de pintar o laço dela. E eu tinha razão. Realmente, ele rosa fica muito mais bonito do que o branco. Destaca muito mais a roupa dela. Uma pena, né? Que eles fizeram o laço branco. Enfim, ficou muito bonito. Não usei nenhuma tinta nada demais. Assim, a única coisa que eu fiz questão de procurar na tinta era uma brilhosa, né? Assim como a roupa dela tem, tipo, um brilho de gloss. Essa tinta também é com gloss. Vou mostrar a tinta que eu usei. Nada demais. É Metal Colors, da Acrylex, tá? No caso dessa, é acrílica metálica. Justamente, o tipo de cor que eu queria pra ficar. Eu usei esse mesmo tipo de tinta pra pintar o fundo dos gachapões, dos broches. Então, se vocês tinham dúvida de qual tinta usar pra essas coisas, de plástico e tudo, eu recomendo essa. Pra ela fixar melhor, eu devo dar ainda mais uma mão. E depois eu vou estar pintando com fixador de unha. Aqueles esmaltes transparentes ou do óleo ou... Esqueci o nome agora. Mas é aquele que, tipo, dá uma camada a mais transparente em cima do esmalte. Que ele fixa bem a tinta em qualquer superfície. Então é isso, pessoal. Quem tinha dúvida aí de como pintar, de como customizar uma figure, tá aí uma dica pra vocês. Agora sim. Fim do vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.